Olá ARMYs, como estão? Durante o último episódio do talk show do Yongi Suistar, ele revelou aos fãs uma curiosidade envolvendo os membros do qual os ARMYs não sabiam. O último e vigésimo sétimo episódio do programa contou com a participação do seu amigo de longa data, El Capchex N. Yongi concluiu seu talk show com um velho amigo, assim como fez quando lançou Suistar com Nanjion, seu grande amigo e irmão, há mais de 13 anos. Embora o episódio 27 tenha marcado o fim da primeira temporada do talk show e tenha sido emocionante, ele também teve algumas partes divertidas para animar os fãs. Durante um desses segmentos divertidos, o Yongi revelou como a falha dos membros do BTS em entender as regras do jogo Antun, deu origem à popular faixa do BTS da Yng. O Antun, também conhecido como Go Stop, é um jogo de cartas de origem japonesa que se tornou muito popular na Coreia do Sul e possui como objetivo reunir várias combinações de cartas e obter a maior pontuação. Yongi explicou ao convidado a história de quando ele estava jogando o Antun com seus membros e todos eles não conseguiram entender as regras das cartas. Isso fez com que os membros usassem repetidamente a palavra da Yng, pois todos faziam combinações erradas de cartas. Uma das diversas músicas da celebração do BTS Fest de 2028 que só estão disponíveis no SoundCloud é Dane. Nanjion, Yongi e J-Hope serviram aos fãs com uma música hip-hop frenética que a Yongi co-produziu, destacando o progresso do grupo apesar da hostilidade que encontraram. A música traz uma batida que é simultaneamente trap e oriental. Além disso, é uma canção com uma bela mensagem para os detratores e haters do BTS, principalmente aos que os denegriram no início da carreira. Nanjion, Yongi e J-Hope foram amplamente criticados pela comunidade hip-hop sul-coreana por serem raps e idols considerados comuns. No entanto, eles aceitaram esse rótulo. As palavras de Yongi e sua música The Last narram outros exemplos de hate e luta que o grupo enfrentou desde sua estreia em 2013. No entanto, o jogo de palavras da música é fenomenal. Por exemplo, o título da música Dane é utilizado várias vezes. Dane, como muitas das faixas do BTS, é cheia de significado multifacetado, até mesmo no título. Dane é um termo anomatopeico que imita o som de um sino que é semelhante à palavra inglesa Jin. É frequentemente usado para denotar uma resposta incorreta e também é uma gíria para boa sorte ou prosperidade que surge por acaso. E que também descreve uma jogada do jogo de cartas coreano Ghost Top ou Antun, do qual Yongi relatou, para quem não sabe, as combinações de cartas 1-8, 1-3 e 3-8 do jogo Antun são consideradas as melhores combinações de cartas possíveis que podem ser obtidas em um jogo. Por exemplo, a lendária dupla de 3, Sun em coreano e 8, Pao em coreano, também conhecida como São Paulo Dane, é imbatível. Portanto, Invencível pode ser usado para traduzir o primeiro par de Dane, uma frase que também é muito usada no disc track do BTS. A letra da música transmite muitas conotações, já que o grupo alude habilmente a vários elementos, como os sinos da escola, o jogo de cartas São Paulo Dane e o notável sucesso do BTS em chegar ao topo de um negócio ferozmente competitivo. Os fãs reagiram à surpreendente revelação do Yongi e ficaram impressionados de como algo tão engraçado inspirou uma faixa realmente icônica e poderosa como Dane. Originalmente, o Yongi declarou no episódio 7, episódio esse em que o Jimin foi seu convidado, que queria começar o seu estar como uma forma de fornecer outro local para seus companheiros de grupo promoverem seus trabalhos solo. Porém, o programa se transformou em uma plataforma onde os convidados podiam discutir diversos temas, expressar suas vulnerabilidades, relembrar os velhos tempos e, acima de tudo, dar boas risadas enquanto bebiam. Ao longo desses 27 episódios, alguns foram realmente icônicos e receberam uma forte atenção por parte dos fãs. Como retrospectiva da primeira temporada, foram ranqueados 10 dos melhores momentos com mais visualizações no YouTube. Os 10 episódios mais vistos que deixaram uma impressão duradoura nos fãs foram. Em décimo lugar, o episódio 10 com o cantor e membro do Seventeen, o Oz. Os dois tiveram uma longa discussão sobre a música e seu amor por seus respectivos grupos. O episódio arrecadou mais de 5,5 milhões de visualizações no YouTube e é um dos 10 episódios mais amados da primeira temporada de Sweet Star. Em nono lugar, o episódio 3 com Taehyung, que está com 6,8 milhões de visualizações. Assim como qualquer pessoa que conhece seus artistas favoritos, Yongi compartilhou como a influência de Taehyung, o impactou desde que ele era jovem, expondo o quanto os membros sempre foram grandes fãs dele, principalmente o de mim. Em oitava posição, o episódio 18 com o Vi, 6,9 milhões de visualizações. Os dois discutiram seus planos de se reunirem como grupo em 2025 após seus respectivos retornos do serviço militar. Com o Vi expressando também seu desejo de viajar com os membros de uma maneira semelhante ao reality show Bom Voyage. Em sétimo lugar, com 7,7 milhões, o episódio 21 com Jungkook. Esta foi a segunda aparição do Jungkook no programa, após o lançamento de seu primeiro álbum solo e teve também uma participação especial do Vi, tornando o episódio ainda mais divertido. Na sexta posição, com 7,8 milhões de visualizações, o episódio 8, que teve a participação dos membros do TXT, Yeonjun e Taehyung. O episódio destacou como o BTS cuidou do TXT quando eles estavam treinando e mostrou um lado mais carinhoso de Myeonggi com seus colegas mais novos. Em quinto lugar, o episódio 4 com o host do Seventeen, com 7,8 milhões de visualizações. O episódio inteiro foi uma farsa hilária com o host mostrando seu lado fofo, dizendo que admiro o BTS em geral e gostaria de poder visitar o estúdio de gravação do Yonggi. Em quarto lugar, temos o episódio 1, com o Namjoon, com 8,2 milhões de visualizações. O episódio que marcou a estreia foi ao ar em 5 de dezembro de 2022, três dias após o lançamento mundial do álbum solo do Namjoon Índigo. Os dois compartilharam bebidas enquanto discutiam sua era de trainee, estreia com o BTS e diversas histórias de uma longa amizade e trabalho árduo. Na terceira posição, o episódio 7 com o Jimin, com 10 milhões de visualizações. O episódio divertido mostrou as brigas ininterruptas e hilárias de Jimin e Yonggi, enquanto eles remontavam as suas origens humildes até a estreia do BTS em 2013. Ambos expressaram seus objetivos para 2025, com Yonggi enfatizando o quão entusiasmado ele está em continuar a fazer música e sair em turnê pelo mundo com o grupo. Em segundo lugar, o episódio 12 com o Jin, com 10 milhões de visualizações. O episódio se concentrou em Jin, preparando bebidas tradicionais em casa, como boa parte da série do YouTube do famoso chefe Pai Chugwon, The Drunken Truth. Em primeiro lugar, o episódio 15 com o Jungkook, com 14 milhões de visualizações. Yonggi falou sobre como foi difícil se apresentar depois de ficar doente e sobre sua turnê mundial. Os dois conversaram como foi a atuação de Jungkook em Dreamers da Copa do Mundo da FIFA de 2022. O episódio foi caótico e engraçado, com Jungkook terminando com um karaokê. Yonggi assistiu aos melhores momentos de seu programa no final do episódio 27 e prometeu voltar o quanto antes. Em 23 de fevereiro, o Hantel Chart, um renomado sistema de paradas musicais sul-coreanas, revelou que Jungkook garantiu o primeiro lugar no Country Hantel Chart dos Estados Unidos, com seu álbum de estreia Golden, com uma pontuação impressionante de 9.663.082 pontos. Esta conquista não apenas ressalta o sucesso de Jungkook, mas também destaca a popularidade dos artistas coreanos em escala global. O USA Country Hantel Chart é um gráfico musical único e inovador que permite que fãs globais identifiquem produtos genuínos diretamente, fornecendo informações em tempo real sobre as vendas de álbuns. Ele combina os dados físicos de vendas recordes de aproximadamente 1.100 lojas em todo o mundo para criar gráficos separados para os Estados Unidos, Japão, China e mercados globais. As informações atualizadas do Hantel oferecem uma visão abrangente do desempenho de vendas de álbuns de K-pop, mostrando sua popularidade tanto na Coreia quanto internacionalmente. Armes, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado e, por gentileza, nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!